Com vocês, um dos maiores compositores da música sertaneja. A gente quem escreveu hoje com o Danimar. Gira a vinheta. Tem que respeitar. Aô, Tremonito. Bom, eu sou o Milheiro Benito. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV, né? O sertanejo canal mais sertanejo do Brasil. Bom, agora a gente vai deixando o like, voltando aqui com o nosso quadro de composições que ficou muito marcado na história deste canal. Muita gente ama este quadro, então estamos retornando. Já deixa aí no comentário qual o compositor que você quer ver semana que vem. Lembrando que esse quadro é fixo agora semanal. É isso aí, gente. Pra quem não sabe, o quem escreveu a gente fala aí sobre as 20 principais músicas do compositor. É claro que essas músicas podem ter outras parcerias, outros compositores, mas a gente vai focar no que a gente vai contar historinha. Hoje é o Danimar, né? Exatamente. O Danimar, ele tem mais de 1.500 composições. Meu Deus. É sacanagem. A grande maioria, só sucesso. Só sucesso e só músicas de respeito consagradas, né? Ele que nasceu em 1965, lá em Santa Catarina. E ele começou a compor na década de 90, em 1990 aproximadamente. Só pra você ter uma noção, com Zezé de Camargo, são mais de 50 músicas gravadas. Eita, gente. E alguns parceiros de composição que ficaram muito marcados aí na sua história foram Carlos Randall, Tivas, Joel Marques e outros grandes nomes da composição musical. Porque, né, raramente a gente encontra aí um compositor que só escreve sozinho. Às vezes tem ali os parceiros e, no caso, às vezes são parceiros fixos, né, Miller, pra escrever as músicas. Bom, vamos pra lista. Já vamos começar com a música. Vou ter que tomar uma. Um grande sucesso que está se tornando um sucesso do Zezé de Camargo, que ele acabou de lançar. Agora, em 2021, é a composição do Danimar. Confere o trechinho. Essa música foi uma experiência nova pra gente, de ver um modão, né, por assim dizer, tomando tanta proporção aí nas plataformas de Itália. A gente ficou muito feliz aí com o sucesso. Agora prepara o capacete aí, que só vem pedrada, rapaz. E a próxima música é Dois Corações e Uma História, gravada em 1998, pela dupla Zezé de Camargo e Luciano, Jair. O clássico da música sertaneja. Você tá, duro. Só nessa música aí ele já aposentou, já, o Danimar. Pode fazer os boletos. É o que os compositores de hoje falam. Pode fazer os boletos. Faz as dívidas aqui e já tá pago. Já tá pago, é. Outra pancada de 94 do Guilherme Santiago, Do Outro Lado da Cidade. Cê tá doido, velho. Meu Deus do céu, confere aí. Do outro lado da cidade tem... O quê? Não tem que ter. E também em 94 foi gravada a música Sem Se Amar por Rick Healy, gente. Você não procura, também não procura, que a gente fica sem se amar. Outra pancada, Solidão A3, de Zezé de Camargo e Luciano. Ela foi gravada em 2001. Deve ver esse chão com motivo, esse amor ainda está vivo. Tá no meu coração, em 2005, foi gravado por eles. Edson Hudson. Tá no meu coração... Ah, o que é marido? Só o sucesso. Em 2005 eu ainda era muito criança, mas eu lembro da música. Tá no meu coração te amar, não é ilusão. Você não sabe amar, de Chico Rei Paraná. Ela foi gravada em 95 dos maiores sucessos da dupla. Você tá doido, confere aí. Você não sabe amar, é uma flor que não tem... E o próximo sucesso foi Prazer por Prazer, gravado em 95 por Christian e Ralph. Ah! Os pais da composição, né, também, gravando a música do cara. Deve ser muito interessante você ver grandes compositores gravando a sua música, né? Verdade. Por exemplo, o Zezé, algumas composições aqui, tem a caneta do Zezé também. Por parceiro, né? Isso, mas é o que você falou, é muito importante, porque a maioria desses artistas antigos, né, eles escreviam um absurdo também, né? Então pegar um compositor como o Danimar, é muito massa. O Zezé colocou ali, né, debaixo da asinha dele ali, e falou, filho, vambora! É, vambora, viu o talento, né? Christian e Ralph, que são mais ainda, assim, como eu posso dizer, eles são mais seletos, né? São mais seletivos, conseguiram gravar aí a música do Danimar, e a fala de Omar. De 96, Jean Giovanni também gravou a música Te Amo, Menina, conferência. Te amo, menina, não sei viver só. A música Sintoniza o Coração, gravado pela dupla Zezé de Camargo Luciano, em 1994. Você já descobriu meus segredos, 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 segredos. A mais louca paixão também, com o Zezé de Camargo e Luciano, foi em 98, conferência. Foi numa noite de amor, uma noite de amor. Amores que Vêm e que Passam, foi gravado em 1998, por Zezé de Camargo e Luciano também. 50 músicas, né? Então a maioria das músicas, estão com eles. Desses amores que Vêm e que Passam, mas deixam pedras... Chitãozinho e Chororó também gravou aí o Danimar em 95, a música Doce Pecado, conferência. E Doce Pecado você tem, que me domina em mim... Deve Ser Amor, foi uma música gravada em 2000, por Zezé de Camargo e Luciano. Escolhe dentro do meu peito e não se apaga... 95, Tãozinho e Chororó também gravou a música De Vez em Quando Vem Me Ver, confere aí. Deixa saudade matar quem te amou pra valer, Vez em Quando Vem Me Ver... E o Danimar também, né? Foi intérprete, gente. Em 2013, ele gravou a música 35 Latas de Cerveja, né? Então por ele mesmo. Cada lata que eu amasso, amasso um pouco mais meu coração... Em 95, Não Dá Para Esperar, Zezé de Camargo e Luciano. Meu amor te chama, não dá pra esperar... A música Indiferença em Seu Olhar foi gravada em 1999, pela dupla Zezé de Camargo e Luciano. Em 96, a mesma dupla que a Juliana acabou de falar. Gravou a música, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que é Zezé de Camargo e Luciano. Eu tenho forças pra brigar, mas se você me procurar... Em 1999, foi gravada a música Amor Pra Que Bye Bye, também gravada por Zezé de Camargo e Luciano. Todo pra dizer Bye Bye, um grande amor... Em 98, Enamorado e Sonhador de Chitãozinho Chororó. Apaixonado assim eu sou, Enamorado e Sonhador... Em 96, foi gravada a música Medo, gente, por Jean Giovanni. Medo de você me enganar e me envolver... Não tem adeus quando se ama, Eduardo Costa, rapaz. 2006. Não tem adeus quando se ama... A música Solidão no Seu Lugar foi gravada em 1996, pela dupla Christian Ralf. Da dupla Destaque Lorena e Rafaela, que acabou gravando a música O Matuto, inclusive a composição do Zezé, junto com o Danimar, gravada agora em 2017. E a música Por Descuido de Um Beijo foi gravada em 1994, pela dupla Mato Grosso e Matias. E aí, turma, comentando abaixo aí o que vocês acharam sobre as composições. Tem que respeitar o Danimar ou não tem, hein? Demais, demais. O cara trilhou aí, deu o nome dele e com certeza tá gravado pro resto da história do sertanejo, da música sertanejo. E a gente quer saber quem vocês querem aqui no quadro, saibam que tem muitos, muitos, muitos compositores que já passaram por aqui. Compositores que vocês nem imaginam ter música de sucesso, então procura aí no canal, vai me deixar o link aí, né? Exatamente, o card aqui, ó, da playlist de todos os compositores que a gente já lançou. Você sabia que o Gustavo Lima também é compositor? Tem composições do Gustavo Lima aqui no canal. Peraí, daqui a pouco a gente vai atualizar também. Tá bom, gente, é isso. Deixem nos comentários. Um beijo. Até a próxima. Tchau, obrigada. Aperta no botãozinho vermelho. Até que fica um despedente.